Não é drama, não é frescura, não é pra chamar atenção e nem é falta de Deus. Falar é a melhor solução. Valorize sua vida. Faz um jantar e ouvir aos filhos a comer os vegetais, pois sabe que não faz bem. E a morte é como um pai que bate na mãe e rouba aos filhos o prazer de brincar como se não houvesse o amanhã. Mas tudo bem, nem sempre estamos na melhor.